Música Vixe rapaz! Quase que eu não conseguia voltar, fila da mulecha! Filha da mulecha! Vixe rapaz! Vixe rapaz! Vixe rapaz! Azarelo, meu filho! Azarelo, meu nome! Por que tu tá chorando? As eleições, as eleições Tu posso votar, Carinha? Eu fui votar assim, hein? Por que tá assim, rapaz? Nossa, você já é roubado Eita Dona Carminha, foi, minha filha Nossa, ela já foi votar? Já, minha filha, passei mais de duas horas na fila E foi? Mãe, vixi, Mari Arrastando boa perna, ainda foi votar Já com o pé na cova, meu filho Mas é claro, minha filha Tem que exercer meu voto Votou em quem? Votar secreto, meu filho Votar em quem não Esse negócio tá dizendo em quem votar A pessoa tá perdendo as amizades, minha filha É, né? Já perdeu a amizade, que não quer dizer em quem votou? Tá dizendo? Aí, já perdi a amizade de Bebel Ai, meu Deus Meu Deus do céu, nem falei Pronto Pronto O que ele foi, minha filha? O que ele foi, minha filha? O que ele foi, minha filha? A Zara, ele tava chorando Ele veio ali o caminho todo chorando Eu não sei o que foi, né? Ele falou do negócio de eleição Mas eu não sei o que foi, não Eu fui votar e não levei nenhuma pizza, não Lá, não Pronto, agora eu venho Agora, ele triste Ele tava chorando o caminho todinho Eu fiquei tanto preocupada Bora, meu Deus O que é que aquela fraga tem? Tô dizendo Esse negócio de eleição vai impactar muita gente, minha filha Olha lá o estado do mundo lá, rapaz Olha a porta Ai, meu Deus do céu O que é que foi que aconteceu com o rapaz? Ai, meu Deus do céu Eu fico preocupado Tu tá preocupado com essa fraga? É, ele azar Ih, você tá tentando o que é pra tu ficar preocupado com ele? Não sabe um monte de conselho que ele já me deu, não, rapaz Ih, não Só se for conselho Essa fraga lá te dando conselho Só se for conselho Só se for conselho pro teu mal Se ele deu conselho e não deu a minha filha, eu vou fazer uma coisa Eu passei duas horas a minha filha na filha Eu não tô aguentando nem estar em pé Vamos embora sentar ali, mãe Você quer sair na rua, escora boa? Passa, escora Oi, só porque é bom, um pau, porque escora de véio só presta um cacete bom Ixi, Maria Espera aí, minha filha Bozarino Por que você achou bem? Ih, você já veio pra cá, acabou de perdi Por que você tá deixando a hora, pô? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Não foi? Não foi? Você viu vontade não, foi? Eu não foi Minha filha E por que tu tá assim, hein? Desenvolta logo Fala aí, Azarino Não deu certo não, foi? Tá aqui mesmo, viu? Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Minha filha Ai, meu Deus do céu Tem razão mesmo Pessoa ser política todinha E o povo não ganhou nem um pau de Havaiana Ai, tudo trocado, Bebel Ai, meu Deus É, dona Carminha É por isso que ele tá nesse desespero todo Nessa sandália véia trocada Não ganhou foi nada Ganhou foi fumo no rabo Bem feito Eu acho que não foi isso não, viu? Isso foi bem um candado dele que perdeu Cambou de gente besta Você só enxerga as coisas que vocês ganham Oi, se o problema não é a sandália E nem é o pule que não tava ganhando Desenvolta então Porque tu tá chorando tanto O que, Azarino? Fala logo, rapaz Eu quero não saber, rapaz De quem ganhou e de quem perdeu O problema é que eu vou ter que enfeitar a filha de novo Eu acho que é isso que eu vi aqui Mas eu acho que é isso que eu vou ter que enfeitar Eu acho que é isso que eu vou ter que enfeitar a filha